Ivana! O que é, Anitta? Sua prima já trouxe o vestido de noiva. E é uma beleza! Pouco me importa! Você vai me ouvir, Alonso! Você vai me ouvir! Maldito seja! Maldito! Mil vezes, maldito! 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 Nitta, sabe se a Ivana já chegou? Ih, já faz um tempo. Vou falar com ela. Eu não te aconselho, Tininha. Porque está com um humor que nem te conto. Tenho que falar com ela. Mas... Ivana? 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 Eu quero falar com você. Desculpa! Ivana. Acorda! Quero falar de uma coisa muito importante. Ivana! Ivana, não finge que está dormindo! Ivana? Meu Deus Ah, não Ivana 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 Ah, meu Deus Deus Ivana 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 Ivana, responde O que foi, Valentina? Por que esses gritos? Diga Ivana tomou umas pílulas e não responde Filha Filhinha O que você fez, minha filha? O que você fez? Ela morreu? Não Mas temos que chamar uma ambulância antes que seja tarde Mita 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 Não 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 permita isso, meu senhor Meu Deus Filhinha Minha filhinha linda Filha, por favor Mita Mita A CIDADE NO BRASIL